Música Ai, como é que se desliga isto? Ok. Hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira. Ainda é domingo, ainda é domingo. Segunda-feira é dia do Belas Manhãs. O mais importante é que amanhã estaremos juntos, a partir das 9 horas, para muita alegria. Na cozinha teremos a Chef Lady e na música Mavunja e muitas outras surpresas. Entre as 9 e as 12 horas, Sérgio Faife, Juliana Napaua e a Neyma Nassimo. Nunca mais é segunda-feira, ainda é domingo. Contenação de um bom domingo, na companhia da TV Miramar. Até amanhã.